Jaqueline Mendonça que vai trazer notícia boa agora, né? O Grupo Molejo faz show hoje, né? Com participações especiais. Quem é que nunca dançou ao sonho do Molejão, hein, Jaqueline? Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. Pois é, quem é que nunca dançou com o Molejão, né? Brincadeira de criança. Como é bom. E essa galera tá aqui, essa turma que a gente ama, né? Já são 29 anos de estrada aí. Anderson Leonardo, Andrezinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans, Jimmy Batera, Cláudio Mirzinho. E é claro, né, que essa galera aqui faz parte da nossa vida. Afinal, são quase 30 anos de história. Quem é que nunca dançou um Brincadeira de Criança? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Aloares. Boa tarde. Tô com você, galera do Balanço Geral. Assim tá bom demais. Não, eu quero saber de uma coisa. Já fechou em Goiânia, vai continuar fazendo. Tá descendo pra Caldas Novas. Ah, agora a gente tá... Nós fizemos show ontem, aqui no SESI, né? Que é aqui pertinho mesmo, aqui de onde nós estamos hoje. E agora estamos indo pra Caldas Novas, né? Mas a gente volta já já. A gente tá de volta, acho que em setembro. Ah, isso é bom demais. Eu quero saber o seguinte. Formação original aqui, pelo jeito, né? Como é que faz pra manter essa união ao longo do tempo? Porque eu sei que ser humano é uma brigaiada, uma confusão. E vocês estão aqui firme e forte. O mais importante é a gente tá sempre pensando no nosso público. Porque o público que faz a gente tá sempre se renovando, né? E a gente vai participando, um trabalhando com o outro. E a gente vai vivendo e de show a show vai renovando mais aí da nossa vida. O povo tá pedindo música. Dá pra fazer uma? Então vambora, vou cantar logo o que você gosta. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Guarda ainda na lembrança. Como é bom, como é bom. Faz amor e esperança. Como é bom, como é bom. Bom é ser feliz com o molejão. Não, e não é só essa música, não. Tem caçamba, samba rock do molejão, paparixi lá da clínica geral. Ah, moleque, o que o povo pede pra tocar? Ah, que não pode faltar. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. E a Keiline vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. E diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. E vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. É. Vocês sempre fizeram uma vibe bem infantil e continua até hoje, né? Nesse clima. Ah, as crianças escolheram o molejão, né? Desde lá de trás. E hoje ainda é renovado, os pais cresceram. É, ensinaram pros filhos também, gostaram do molejão. Então as crianças sempre gostam. Olha esse sorriso do Anderson. Desde o macacão lá de trás. Além do clomizinho, esse cabelo do clomizinho. É isso aí. O estilo do Andezinho, o tio Lúcio, o Robinho, que é o nosso calazão. E o nosso Jimmy, que tinha um cabelão bonito no início, tá, Jimmy? E esse aí, não pode faltar. São todos cinquentões? Todos cinquentões. Não, só isso aqui com a nossa caçulinha aqui não. Mas dele pra cá são quase cinquenta. Aqui a escadinha é quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, quase sessenta e trinta e pouquinho. Eu tava falando pro Andrezinho assim, como é que é chegar uma mulher quase quarenta anos e falar assim, nossa, vocês marcaram minha infância. Isso é bom, isso aí. É o que eu tô falando, só revigora, que a gente vê uma mulher assim formada, trabalhando, entrevistando a gente. E na infância tava curtindo a gente também, isso é muito bom. Mas era de lei, todo domingo era certeza. Ah, graças a Deus, né? Era um outro mundo, né? Mas a gente tá tentando se... Agora tem TikTok, tem essas coisas todas e a gente tá tentando se adaptar também. E os memes hoje em dia, até hoje, quem é que nunca ouviu? Não era amor... Não era... Não era amor... Era... Cilada... Não era amor... Não era... Não era amor... Era... Cilada, 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 cilada... Eita, mas isso era bom demais, não era? Não, Lóris. Lóris, eu não vou dizer se era muito novinho na época, porque na época eu também te assistia, entendeu? Mas era geral, era pra família inteira, não era? Ah, graças a Deus. É, conforme diz o Andrezinho, o Molins é bom que a gente faz aquela brincadeira de criança em família. É bom porque nós, quando começamos, nós queríamos ser uma banda de baile, então a gente não esperava toda essa proposta de estar aqui, falando com a Jaqueline, falando com toda essa galera aqui em Goiânia. A gente queria ser uma banda ali no nosso Rio de Janeiro, ali devagarinho, tocando, começando, fazendo os bailes. É que veio essa explosão maravilhosa dos anos 90 e a gente... Aí o Andrezinho falou aí, ó, dá pra gente chegar, não foi, Dedé? E a gente foi na batalha. Vamos junto na explosão, a gente foi também, graças a Deus. Bom, vamos também, né? A gente chega de dinamite e efeito especial e viemos. Mesmo que é o Lóris, quem samba com o Molins samba diferente, né? Pois é, Jaqueline. Que samba com o molins samba diferente, viu? Que samba com o molins samba diferente, viu? Assim, ó, Edição, vai, ó. Coloquem as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai. Coloquem as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai. Olha pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Esse é bom demais, viu, Lóris? Deixar aqui por mim, eu tomo conta. Você que nós voltamos pra cantar, mas nós cantamos também. Nós estamos aqui pra curtir o Molejão. Então essa galera tá descendo pra Caldas Novas. Pois é, Jaqueline. Jaqueline assistiu o Lóris na televisão e viu o Molejão há 30 anos. Tá, Jaqueline, depois a gente conversa, tá? Ó, mas então a turma tá descendo pra Caldas Novas, mas em setembro vai estar de volta aqui em Goiânia. Um abraço a toda a equipe, né? Muito obrigado, abração. Continue sambando aí, viu, Jaqueline? Olha que trem bom. Obrigado, Jaqueline. Um abraço pra essa galera aí, ó. Bom demais, né? É um show divertido, alto astral, sem palavrão. Aquela coisa muito boa. Disso, né? Disso mesmo, de fazer show pra família.